Olá, meu nome é Ronaldo Vieira, eu sou chefe proprietário do Food Truck Naked Barbecue e hoje vamos fazer uma receita muito especial para vocês, um dos pratos mais saídos no nosso Food Truck. Faremos um filé ao molho poavre com arroz cremoso de parmesão. Para essa receita precisaremos de 300 gramas de filé mignon, uma xícara de chá de leite integral, uma colher de sopa de pimenta verde ligeiramente amassada, uma colher de sopa de manteiga sem sal, duas xícaras de arroz cozido, uma xícara de queijo parmesão ralado grosso, uma xícara e meia de creme de leite fresco e meia xícara de chá de conhaque. Em uma frigideira, coloque a manteiga para dourar, em seguida coloque o filé mignon, uma pitada de sal, pimenta do reino, vire o filé, faça a mesma coisa do outro lado, espere o filé dourar, na mesma frigideira coloque a pimenta do reino verde, espere ela dourar, acrescente o conhaque, com cuidado afaste a frigideira do fogão para que possa flambar, em seguida acrescente creme de leite fresco, espere reduzir um pouco, retorne o filé à frigideira, e espere até o molho chegar à sua consistência correta. Na outra frigideira, coloque o leite e o creme de leite, espere ferver, acrescente o arroz, em seguida o queijo parmesão, misture até que o queijo se funda completamente ao arroz e sirva. Apoio 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 Apoio